E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, ontem eu não postei mapa do Criativo de XP, me desculpa, mas hoje já tô trazendo um mapa pra vocês ganharem XP. Primeiramente, se você quer ganhar bastante XP, já é comprovado, você tem que vir aqui na loja de itens e apoiar o canal, tá moçada? Isso ajuda muito, só tem a agradecer a quem põe a minha tag aqui, ó, tag Coyote XP, você faz uma diferença tremenda pra mim, você ajuda muito o canal fazendo isso, tá? Isso que fortalece o canal aí e você consegue mais XP com o mapa de hoje, beleza? Vamos para cá, o código vai estar no comentário fixado como sempre, tá? É este mapa que a gente vai, já trouxe ele várias vezes aí no canal, mas sempre ele tá atualizando e tem botões pra dar bastante XP e ele atualizou de novo, então resolvi trazer pra vocês ganhar muito XP no dia de hoje, tá? Se tiver público, põe a privada pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar, só você clicar aqui em começar pra você não ficar esperando, você já vai ser redirecionado para o mapa, tá? E muito importante esse mapa, a gente aguardar 10 minutos, porque você aguardando os 10 minutos, você ganha mais XP, tá? Então aguarde os 10 minutos, sempre é bom você aguardar, você vai ver que faz uma diferença tremenda de XP que você ganha, beleza? Vou catar uma desempuxadora aqui, quer dizer, uma desempuxadora, né? Pra gente utilizar aí pelo mapa enquanto a gente anda, tá? E assim que dá os 10 minutos, eu volto e mostro pra vocês todos os botões do mapa. Então voltei aqui, já vai dar os 10 minutos, vamos para o primeiro botão, você vai ver aqui onde tá as armas, tá? Do lado esquerdo, você vai vir aqui onde tá esse painel azul, beleza? Então vamos chegar aqui tendo onde tá o painel azul. Você vai ver aqui, ó, que tem essa faixa aqui, você vai vir na segunda faixa, tá? É aqui que a gente vai começar a ganhar XP, tá? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, tá moçada? Tô esperando alguns segundos, mas já dá os 10 minutos aí pra gente conseguir pegar o botão. Então com 7 minutos você já ganha uma quantia de XP. Mistre, você ficou olhando aí a sua tela, quando deu 7 minutos você já ganhou uma quantia. Vamos pegar aqui o botão, acho que já deu os 10 minutos, tá? Então vamos aí interagir. Pra gente ganhar XP AFK enquanto a gente estiver no mapa, beleza? Enquanto a gente estiver nesse mapa, a gente vai ganhar XP AFK. E a gente surgiu aqui, a gente já vem onde tá esse local, esse negocinho verde aqui, tá? E clica, tá? Para ficar de dia, pra gente ver o que tem ao redor do mapa, beleza? Então vamos pra cá, onde tá esse negócio aqui laranjado, tá? Essa ponte é pra cá que a gente vai para o primeiro botão de XP, beleza? Então já deixa o like aí, moçada, pra ajudar o canal e me apoia na loja de itens, tá? Isso é muito importante, eu peço em todos os vídeos, tá? Dá essa força pra gente aí que você ajuda muito o canal, beleza? Então vamos subir aqui. Já estamos chegando aqui no ponto certinho pra gente já conseguir ganhar XP. Tem aqui a ponte laranjada, acho que é laranjada, se eu estiver falando errado, você vai vir aqui, ó. Até onde tá essa escultura de gelo, beleza? E é aqui que a gente vai ganhar XP. Você vai vir aqui, ó, tem essa árvore de Natal. Você vem aqui, ó, do lado dela, tem esse tipo, essa ponta aqui, ó. Que é só você ir pra cima. E aqui você vai encontrar aí o primeiro botãozinho de XP, pra gente aí interagir e ver quantos de XP a gente vai ganhar. Já batemos 60 mil de XP, tá? Só com esse primeiro botão já vai dar 70 mil de XP. Só esse botão já vale o seu like. E o apoio na loja de itens, tá? Escreve no comentário quantos XP você catou aí com esse botão. Catamos mais de 70 mil de XP. Então vamos para o próximo botão de XP, tá? Deixa eu só me encontrar aqui, ó. Vamos ali, onde tá aquele castelo. É ali que a gente vai para o próximo botão de XP. Então é só você construir, tá? Até lá pode ver que esse botãozinho tá fresquinho aí, tá atualizado. Então sempre eu gosto de trazer esses mapas atualizados pra vocês ganharem o máximo de XP. Então vendo aqui onde que tá esse lado esquerdo, tá? A gente vai subir até ali na parte de cima. Então vamos ver. Cataqueza empuxadora. Aqui a gente vai subir também, tá? E agora a gente tem que subir ali naquela ponta daquela corda. Então é só você pôr aqui, deixa eu ver, rampa, tá? E solo. Deixa eu já construir uma aqui. Que você chega até o final aqui, tá? E já encontra o botãozinho de XP que vai tá aqui na ponta da corda, tá? Então é só você interagir aí pra você ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Vamos ver quando vai dar de XP aí. E esse daqui não vai dar tanto, né? Porque o primeiro já deu muito XP. Mas já catamos mais de 10 mil aí. Catamos aí 92 mil, 94 mil de XP, tá? Só com dois botões. Será que vão bater os 100 mil? Então falta um pouco pra dar 100 mil aí. 98 mil de XP com esses dois botões. Então, acabou de carregar agora o meu XP aqui. Vamos subir de nível, tá? Catamos aí quase 100 mil de XP. Agora vamos para o próximo e último botão do mapa, tá? Pra você ganhar mais uma quantia de XP. Catamos cento e poucos mil. Ó, deu mais 1.200 agora. 2.500. Tá subindo o XP aí. Então vamos pra cá, tá? Pra este lado aqui. Nós fomos ali. Agora vamos pra cá pra nós ganhar mais um pouco de XP, tá? O mapinha top aí pra vocês ganharem. Se você não deixou o like, deixa o like aí, tá moçada? Vamos bater 100 likes aí. Só tenho a agradecer a todo mundo. Deixa o like no último vídeo. Catamos mais de 100 likes. Então você vai chegar aqui. Nessa parte principal. Vamos ir pra cá. Vamos até o final da escada, beleza? E aqui a gente vai subir, tá? E aqui a gente pode construir uma rampa e um solo. Que aqui tem... Não nesse local aqui, nesse outro aqui. A gente já vai encontrar o próximo botãozinho de XP aí. Pra gente interagir e ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Vamos ver quantos vai dar de XP aí esse botão. Então já tá dando 13.000, 16.000. Vai dar mais 20.000. Deu 22.000 de XP, tá moçada? Então em poucos minutos aí. Catamos mais de 150.000 de XP. Subimos dois níveis com esse passe de batalha. Dois níveis do passe de batalha. Provavelmente você pode ganhar mais ou menos que eu. Depende do tanto XP que você fez no dia, tá? Escreve no comentário quando você ganhou XP. No segundo botão, assim, seu AFK, tá? Que deu um monte de XP. E agora é só você deixar AFK se você quiser. Ou se não, você sai e faz todos os botões de novo, tá? E mais uma vez, não esqueça de deixar o like. Me apoia na loja de Itens Moçada. Isso é o mais importante. Eu peço em todos os vídeos, tá? E um forte abraço e fica com Deus. 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 E um forte abraço e fica com Deus.